Blues, eu te amo, eu te amo, eu te amo, é tão difícil de dizer o que é bom. Seguindo em direção ao palco principal, vamos descobrir quem está tocando lá. Por favor, por favor, por favor, não me deixe de ir ao lado. É um cara que realmente está chorando o Blues ali. Olha lá, filma lá, filma lá, o cara está no telão. Olha lá, minha maior produção no DVD ali atrás. Então aqui tem o Schwarzbier. Olha, bonitão o playback lá, está vendo? Atrás do vídeo. E esse daqui vem sempre. Esse daqui está sempre na área. Beleza? Tranquilão, cara? Tranquilão? Como é que está acontecendo aí? Está bom para todos. Bem. Sabe quem está tocando ali? O cara é de primeira. Bala, né? A gente vai mostrar o balão. O cara era o cara que tocou no Magnole antes, na bateria lá. Tu viu ali? Como canta aquela Argentina ali, né, bicho? Valeu, galera. Bom de beijo. Beijo. Vamos lá tentar mostrar o balão. Chegar no balão. Coog e o Fullmaster. Meu brother. Beleza? Beleza. Beleza. Bebendo relas. Cheers. Está bem? Está forte. Esse cara é firme e forte para caralho. 79 anos. Beleza. Véio, acabado, gostei. Firmão. Vamos te ver, cara. Vamos dar um rolé. Vamos dar um rolé com o rolo, MDB. Está feliz, galera. Então, acho que a gente está ali, o balão. Já dá para ver o balão daqui, ó. O balão grande, é o balão para levantar a gente, né? O balão para carregar a gente. Deve levar umas três ou quatro cabeças o balão desse aí. Beleza, o balão desse aí. Aí. Ih, tem fogo ali. Tem fogo. Se tem fogo, tem comida. Olha aí. Tudo bom? Não, ali, ó. Esbrasa, braba. Ah, ali tem. Ali tem. Vamos em direção ao balão. É, que eu não sei como chega lá, mas é por aí, né? Aí, ó. Ah, tem o fogo stage. Beleza? Olha, essa aqui também é a câmera. Vamos lá. E aí, Dani? Dani Chu, fotógrafo do bagulho. Maravilha, né? Sabe como é que pega o balão ali? Tu vai ali, sobe no balão, vai às alturas, te emociona e desce. Tá bom. Vou ali. Vou ali ver do que que se trata. Não, deve ter uma fila ali e tal. O balão é bem menos radical do que o bunny jump, né? Aqui é que deve ter as costelas, meu irmão. Comidas e comidas e bebidas. Barba aqui, o feste. Aqui que tem, ó. Isso daqui, meu irmão, isso aqui é um negócio fantástico. Aqui são as costelas, ó. Aqui tem costela, não é isso? Aqui tem costela de porco, porco de fiado e sanduíche de... Paeja Campeira. Eu tenho um ticketzinho que vale de sanduíche, né? Não, nesse canto aqui não serve. A gente tá testando chegar no balão. Ó! Olha aqui, ó. Olha quem tá aqui agora. Falamos de novo. Na Inglaterra. Faça-se capaz de aqui se sentir bem-vindo pela primeira vez aqui no festival. Ganhador de muito grande award na Europa. Country Blues e vocalista. Amigo meu que eu não vejo há muito tempo já também. É um prazer de tê-lo aqui na comemoração de 10 anos do festival. E dá um grande aplauso pra Ian Siegel. Ihuuu! Ian Siegel vai se apresentar aqui no Folk Stage. Aplausos 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 Aplausos